Nos últimos anos, a LG mudou muito na fabricação de celulares. Os celulares da LG estão melhores, mais bonitos, com uma melhor configuração. E no vídeo de hoje, nós temos mais um vídeo da série de celulares baratos. Mesmo com dólar nas alturas, olha, se eu tivesse entre 800 e até 1600 reais, quais os celulares da LG que eu compraria? Então eu separei uma lista de 5 celulares da LG que eu compraria com esses requisitos, tá? Que custe até 1600 reais, de preferência que custe menos do que isso, né? Que tenha no mínimo 32 GB de armazenamento e que se encaixe nessa faixa de preço e nem um real a mais. O primeiro celular dessa lista é o LG K41S. Ele tem 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento interno. E se o preço baixar, nesse caso, ele pode valer a pena. O preço atual que eu encontrei foi aproximadamente 919 reais. O LG K41S é o mais básico da nova linha K da LG. Porém, é uma alternativa para quem não quer gastar muito, ou não pode mesmo gastar muito e quer um celular com câmeras boas. A bateria dele já é 4000 mAh. Ele segue a tendência de design da nova linha K, tem 6,55 polegadas e se encaixa nessa faixa de preço. Olha só, 919 reais. Mas eu compraria esse celular por até 900 reais. Então fica de olho se o preço baixar, pode ser que ele se encaixe e vale a pena. O próximo celular que eu compraria da LG nessa faixa de preço é o K51S. Ele tem 64 GB de armazenamento interno e 3 GB de memória RAM. Preço aproximado de 1068 reais. A bateria também é de 4000 mAh, dá para durar um dia e meio aproximadamente. O K51S foi lançado em março desse ano e tem uma ficha técnica interessante. Para quem gosta de fotos, a câmera principal já é de 32 megapixels. Esse celular tem mais 3 câmeras, além de uma câmera de 13 megapixels para selfies. A tela é de 6,5 polegadas, 4000 mAh de bateria. Eu acho que esse celular, o K51S, é um celular interessante, mas eu pagaria nele no máximo. Olha, 980 reais. O próximo celular da LG que se encaixa nessa lista é o LG K52. Ele tem 64 GB também de armazenamento interno. São 6,6 polegadas com resolução HD Plus e uma proporção de 20 por 9. 4 GB de 64 de armazenamento. O sensor principal para a câmera traseira é de 64 megapixels. Temos aqui 13 de câmera frontal e bateria também de 4000 mAh. Já é um celular um pouco melhor a intermediário de entrada. O preço que encontrei foram 1.259 reais e eu acho que o preço dele é 1.200 reais. A diferença não é tão grande e é muito provável que você encontre promoção durante a próxima Black Friday. Ou mesmo no Natal, né? Olha, como eu sempre peço em todos os vídeos, se você já é inscrito ou inscrito no canal, ativa esse sininho para você não perder a notificação de vídeos novos. Se você não é inscrito ou inscrita, você pode se inscrever e ativar o sininho também, assim você não perde quando outros vídeos forem publicados aqui no canal. Atualmente, essa é a única maneira de você ser notificado, é ativando esse sininho. O quarto celular que eu compraria nessa faixa de preço é o LG K61. O K61 já tem 4 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Já é um celular melhor. O destaque do K61 são as câmeras que são muito boas. Isso para a faixa de preço dele, né? São 4.000 mAh, tela de 6,5, Full HD+. Ele tem boas avaliações pelos consumidores. Eu acho que dessa lista, o K61 é o melhor custo-benefício. O sensor de câmeras principal é de 48 megapixels e são 16 para selfie. Agora, o preço eu encontrei por 1.347 reais. O preço mais baixo do K61. E eu acho que ele vale o preço anunciado. 1.347 reais é um preço bom. Lembra que os preços para todos os celulares que estou falando aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu vou atualizar para o preço mais baixo. Agora, como quinta opção, eu trago o LG K62. O K62 já é um celular, sabe? Com configurações melhores. Ele tem um sensor principal para selfies de 28 megapixels e a câmera principal também é de 48 megapixels. São 4 câmeras traseiras. Bateria segue os 4.000 mAh da toda a linha dessa lista de 5 celulares baratos da LG. Embora ele continue com o processador MediaTek, assim como todos os demais dessa lista, ele já tem um processamento melhor. O único problema é o preço. O LG K62 foi lançado acima da faixa de preço desse vídeo. Ele foi lançado por 1.799 reais. Eu cheguei a encontrá-lo em promoção por 1.480. Aí sim, olha, mas eu acho que 1.600 reais, o topo do valor desse vídeo, é um preço que vale a pena. O preço de lançamento está um pouco acima do que o celular vale. O K62 é uma ótima opção até 1.600 reais. Olha, dúvidas, deixa aqui nos comentários. Não esquece de me seguir aqui no Instagram, no canal JTMS. Tudo o que acontece de novidade eu mostro primeiro por aqui, tá? É só você pesquisar pelo canal JTMS no Instagram. Ou então a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Não esquece de me contar o que você achou da lista e alguma sugestão deixa nos comentários. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.